Música Fala galera, todo mundo na paz do senhor Galera, hoje vou estar fazendo um vídeo aqui para vocês Mostrando aí a Queen e a Roxy Olha o tamanho das garotas galera Olha só que doideira Estou trazendo elas aqui para fora Para elas fazerem xixi e cocô E é um videozinho aí para vocês Se você está vendo o desenvolvimento da Roxy e da Queen E dá uma notícia maravilhosa aí para o pessoal do canal Hoje está nascendo lá no criatório Elliot Bloodline O nosso macho aí galera Estou muito, muito nervoso também né Porque é a espera, ver o que vai nascer, o que vai vir aí Então estou muito satisfeito, muito feliz Eu estou sempre conversando com o Elliot A gente está sempre trocando as ideias E vai ter muita surpresa aí galera Vou estar indo lá buscar o filhotão lá Pessoalmente, eu e minha esposa E é isso aí galera O coração está batendo Violento E mostrar para vocês também como é que está aqui agora galera Olha aí, tudo seco de novo Olha aí, que doideira isso aqui Isso aqui não é vida não galera Está doido E eu tenho que vir aqui fora bem coberto Para eu não quero ficar doente não E olha aí como é que está aí, como é que está galera Olha ali embaixo tem um corgozinho Está gelo, puro gelo E aqui está as meninas Olha o tamanho dessas garotas O tamanho da Queen Ai que nossa senhora Ave Maria É muito peso Olha aí que show Né filha Eita papai Olha o tamanho dessas cadelas galera Olha o tamanho da Queen A Rox nem se fala A Rox é uma gigante Olha o tamanho dessa cadela Só está com quatro meizinhos só galera Olha aí que doideira Show de bola demais Graças a Deus Estão muito sadias Muito bitela Olha a Queen aí Filha aí do Do Demon Racco Cachorrão top E aí a gente está Trabalhando em cima aí Para estar adquirindo Linhagem dele aí Eu estou bem satisfeito Graças a Deus Eita Olha aí como é que ela fica Ei 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 É uma bagunça danada Olha aí Que doideira Ei 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 Vai sujar Come on Come on Come on A Rox é tão grande Que a Queen fica passando por baixo dela Olha aí Olha aí galera Que doideira Vamos negra Vamos Vamos Passando elas aí Para vocês galera Filhotona Todas as duas Estão com quatro meses Galera então é isso aí Né Um vídeo aí Para o canal Planeta Pet Para estar mostrando A Queen A Rox E o desenvolvimento delas Que estão aí Top demais Estão umas gigantes Viu galera Meu Deus Brasil que espere aí Que vai chegar Coisa louca Olha aí Que doideira Essas duas cadelas Show demais Viu galera Olha aí Meu Deus Elas pegaram Elas pegaram Um pauzinho Estão disputando Um pauzinho Olha aí Para vocês verem Então é isso aí galera Não esquece de dar aquele like maroto Para estar fortalecendo o canal aí Né E vamos que vamos Surpresa está vindo aí E esperar o gigante chegar aí Né Então forte abraço Deus proteja todo mundo Tenha um bom dia aí Que Deus abençoe todo mundo aí galera Abraço Fui Tchau Tchau